Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E galera, eu tô aqui pra relembrar vocês, eu fiz um unboxing, as primeiras impressões desse óculos aqui da Lenscope, mano Das lentes Digital Comfort, já vou falar um pouquinho pra vocês, antes que alguém me pergunte alguma coisa Eu não tô ganhando nada agora, mano, eu só recebi o óculos na época pra mostrar minhas impressões e pra usar, mano Vai fazer, eu acho que uns 3 ou 4 meses que eu já tô usando direto E gente, eu substituí esse aqui, ó, lentes normais, eu usava esse aqui, eu uso de vez em quando ainda, gente Esse daqui, ó, deixa eu tampar aqui pra vocês verem Cara, as lentes são normais, eu fiz as mais baratas na época desse aqui Que foi no início de 2020, eu fiz essas lentes aqui Só pra deixar claro Eu uso ainda, mas não tanto, eu uso mais esse aqui Por quê? Vamos lá Pra quem não viu o unboxing, vai tá na descrição, tá, gente? Unboxing, as primeiras impressões, eu abrindo, eu falando melhor sobre as lentes da Lenscope, tá? Aqui vai ser tipo um feedback que eu vou dar, um review, um... Tipo, depois de muito tempo de uso, né? No caso, tipo, 3, 4 meses Eu senti, primeiramente Como eu falei, esses são as lentes Digital Comfort que Esses aqui Esse... essa armação também peguei da Lenscope, né, mano? Mas as lentes Digital Comfort é porque Elas têm... eu tô lendo até aqui, ó As lentes que filtram a luz azul nociva das telas digitais Eu tô sempre gravando Eu tô cheio de luz aqui Eu tô cheio de tela na minha frente Tem aqui, ó, só pra vocês verem Tem uma embaixo E uma tela em cima, mano, então E... e... e obviamente, né? Sempre no telefone E eu trabalho também, né? Tipo, dia todo E de noite Mas, nossa, é muita coisa Antes Eu falei naquele vídeo Antes De eu fechar a parceria Eu tinha ido no oftalmologista, né? Pra ver meus olhos Que eu tava com uma irritação Eu tava aqui com os olhos muito vermelhos E a mulher me falou Não, tu passa... Eu expliquei, né? Eu passo muito tempo na frente da tela do computador Eu trabalho No escritório durante o dia De noite eu gravo Cheio de luz e tudo mais Isso quando eu não tô na tela do telefone também, né, gente? Então eu expliquei tudo isso pra doutora, né? Daí ela me disse o quê? Que eu tava com a vista cansada Principalmente por causa das telas Daí a Lenscope ofereceu a parceria na época Cara, caiu como uma luva Eu, tá, beleza, né? Eu sei que... Eu sei um relato, tá, gente? Não tô sendo pago Nem pra nada Poderia tá sendo na Lenscope Mas não tô Daí eles simplesmente Ofereceram Eu achei super interessante, né? Eu falei, caraca, mano Tecnologia comigo, né? Principalmente nas lentes Pra minhas vistas Daí me mandaram Esse óculos aqui Com as lentes de Tom Colford, cara Que é a... Enfim, filtra, luz azul Nocibra as telas E eu expliquei pra vocês Tá no unboxing também E daí? E daí, mano? Comecei a usar Já senti uma grande diferença Dessa lente aqui Quando eu botei Pra essa aqui, mano Nossa, essa aqui é tipo Full Master 4K Essa aqui é 4K Essa aqui é Full HD, mano O negócio assim já foi outra coisa, né? Mundo colorido Daí, beleza Já achei legal, né? Nossa, tô vendo muito melhor Só que eu percebi uma coisa Eu comecei a usar direto Todos os dias, né? Tipo, igual eu tô usando pra gravar E eu vi que as minhas vistas Não ficavam cansadas Elas não... Não... Não tavam mais com aquela irritação Que elas tavam Antes de eu começar a usar Quando eu tava usando esse Minhas vistas tavam cansadas Eu tava cansado Com dor de cabeça Até meio que desanimado Por causa disso Mas, mano Essas lentes são simplesmente Simplesmente legal, né? Simplesmente incríveis Vou mostrar pra vocês agora Aqui o sitezinho Bom, esse é o site da Lenscope, tá? Famil Então, vocês... Vai tá tudo na descrição também Esse aqui foi... Esse óculos que eu tô falando, mano Lentes Lenscope Digital Comfort Que aqui, ó As lentes que filtram a luz azul nociva Das células digitais Esse foi... É o valor que ela custa Mano De serviço totalmente online, gente Lembrando que não é uma ótica online Tu pode escolher só as lentes Se eu quiser pegar esse meu... Inclusive eu gostaria, né? O Lenscope Patrocina Nós aí Pegar esse meu... Meu óculos E mandar pra eles Pra fazer as lentes Eu posso, mano Eu posso Se eu quiser escolher uma armação também com eles Eu posso também Então Fica livre a escolha Tu não fica preso Não é uma ótica, tá ligado? Então Fica bem claro isso aí Enfim Daí tem... Várias versões em color Foto-accessivo Escura E mano Proteção contra luz nociva Anti-reflex Proteção UV Hidrofóbico Ou seja Olhaofóbico Isso aqui é muito importante, mano Eu praticamente Eu não limpo o óculos Vem um... Esse lencinho aqui da Lenscope Eu só faço isso aqui Vou até mudar a tela de novo Aqui Eu praticamente Eu só faço isso aqui E não tem mais gordura nenhuma Porque aqui Eu sou demais Então Fica cheio de marca aqui Gordura e tudo mais Da própria pele Então Eu só passo o paninho E tá safe, mano Tá novinho em folha Então é anti-risco também Daí tá ali, ó Você sente efeito Essas dozes Fadiga ocular Olhos secos Insônia Estresse E dores de cabeça Isso que eu tava sentindo Estresse Fadiga E olhos secos O que causava vermelhidão, mano Enfim Então Cara Só tenho que dizer pra vocês Que é sensacional Não tem mais nada ali, ó Cara Dá uma olhada Mas Eu não digo nem que Nossa Precisa ser lencope Mas Filtro azul E eu acho que a lencope É mais top Só pra constar Até eu já pesquisei Então, mano Usei óculos Bons, tá ligado Esse aqui Tava acabando Com meus olhos, mano Tipo Porque eu fiz barato Tá ligado Eu paguei 110 reais Nas lentes O meu grau É 1 No direito E 0,75 No esquerdo Se eu não me engano Eu tô trocando Mas é assim É fraquinho Não é muito Mas eu uso Todos os dias Óculos Eu uso Eu acordo Boto óculos Eu vou dormir Eu tiro óculos, né Obviamente Mas eu uso o dia todo Eu não fico tipo Só vou gravar E vou ficar de óculos Não Eu sempre usei óculos Então Por mais que seja pequeno Eu sinto uma grande diferença E usando o lenscope Meus óculos Meus olhos não ficam mais irritados Não tem mais aquela Aquela dor de cabeça Enfim, mano Melhorou a minha vida 100% Vocês podem ver nos vídeos aí Que eu gravo direto Com esse também Às vezes Às vezes Às vezes Eu uso isso aqui Porque combina mais Com a minha roupa Né, mano Tipo esse aqui É mais moderninho Dependendo da roupa Eu uso isso aqui Mas Quando eu vou gravar Alguma coisa Jogar Eu tento usar esse aqui Esse aqui eu uso Pra trabalhar também Então Enfim, gente Esse é meu review O que eu queria falar Ah, e tem outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês, mano Cupom de desconto A gente se interessou, né Caso você se interessou Vai ter aqui, ó Vou voltar aqui Pra vocês Mano Eu ganho E vocês ganham, mano Uso o cupom 2021 Rafa Nunes Vocês vão ganhar um desconto Ainda eu ganho algum brinde aqui Enfim Não tenho nenhuma indicação ainda Mas vai que, né Vai que, né Vocês ganham desconto aí Já ajudo vocês aí A cuidar dos olhos É isso então, família Espero que vocês tenham gostado Eu sempre esqueço de mudar a tela Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Qualquer pergunta Meta-lhe a pergunta aqui, mano Que eu vou tentar responder Se eu souber Então era isso Deixa o like Valeu, falou E fui